Olá amigos, gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 141 do livro Fonte Viva com o título Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Paulo II Coríntios capítulo 4 versículo 16. Cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo, a criaturas que torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor sete a figura insuperável, não te retires da posição delidadora em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então, meus amigos, mais esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva. É psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.